Então galera, a sequência de hoje que a gente tá fazendo na treininha, tá? Primeiro é entrando o direto por baixo quando eu jogo o jab, tá? Já deixando um cruzado. Quando eu voltar, ele vai dar um passo atrás, entrar com o direto passando. Isso aí. Agora, na continuação, eu vou jogar o jab, tá? E ele vai esquivar pra dentro, ó. Antes ele esquivou pra fora, jogando direto. Agora ele vai esquivar pra dentro, jogando direto, ó. E vai continuar com o cruzado dele. Só que esse cruzado ele sai tipo de um upper junto, sabe? Um cruzado, né? Aí, ó. Vamos lá? O trabalho inteiro lá, tá? Vai sair jogando direto junto. Vai continuar? Aí. Vai continuar? Uss. Vamos lá.